Para celebrar o Dia das Mães, a TV Aparecida pediu para que algumas pessoas deixassem uma mensagem para elas. Eu amo a mamãe. Foram centenas de mensagens. E algumas histórias, expressando o amor a aquelas que se dedicam tanto. Nesse Dia das Mães eu gostaria de fazer uma homenagem a minha mãe, a dona Deolinda Barbosa de Abreu, que já está no céu, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, eu sou fruto de um milagre. Nossa Senhora Aparecida é que ajudou no meu nascimento e é minha madrinha, Nossa Senhora Aparecida. Por isso que eu estou aqui e me chamo Aparecida. Feliz Dia das Mães para todas as mães. TV Aparecida é bom estar onde a mãe está.